Bom dia, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus, a fonte de toda autoridade, a fonte de todo conhecimento, a Bíblia. Quem lê a Bíblia, lê a fonte. Se você lê em qualquer outro local e não lê a Bíblia, você pode achar que a fonte é o pensamento de um psicólogo, de um sociólogo, de um antropólogo, de um cientista, de um político, de um militar. Ei, nada disso é a fonte. A fonte é a palavra de Deus e ela tem a resposta para você. Por isso eu te agradeço pela sua convivência comigo diariamente aqui no Bom Dia com oração. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e clique aqui no sininho para ter a notificação de cada postagem que eu faço. Todos os dias, um pouquinho, só alguns minutos de atenção a essa palavra e depois uma oração juntos. Pode significar muito na sua vida. Hoje, quero meditar com você em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, Olha que coisa interessante. O texto fala de ser livre, fala de como usar a liberdade e fala de ser servo. Servo na Bíblia é um termo que tem equiparação com escravidão. Ser servo é ser submisso, é ser totalmente voltado para quem é o seu Senhor. Então, olha o que esse texto está dizendo. Primeiro, vivam como pessoas livres. Aí talvez você diga assim, que coisa óbvia que a Bíblia está falando. Claro que eu vivo como uma pessoa livre, eu escolho o que eu visto, eu escolho o que eu vou comer, eu escolho aonde ir, eu escolho com quem ir. Eu sou uma pessoa livre, eu faço o que me dá na telha, eu faço o que eu tenho vontade. Bem, para começar, que você não é tão livre assim. Você vive numa sociedade. E numa sociedade, você tem que cumprir certos programas, certos pré-requisitos para uma boa convivência em sociedade. Então, essa coisa que eu faço o que eu quiser, já está errado para começar a história. Mas veja você o que vai dizer o texto. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Qual é o alerta que nós temos aqui na carta do apóstolo Pedro? É que muitas vezes a gente usa a nossa liberdade para nos aprisionar. A gente usa a nossa liberdade para fazer coisas que trazem aprisionamento. Não é assim que acontece quando alguém usa a sua liberdade para usar droga? E ele se torna um viciado na droga? Não é assim quando uma pessoa usa a sua liberdade para se viciar em pornografia? E então ele se torna um dependente da pornografia? Não é assim quando uma pessoa se torna uma pessoa apaixonada por dinheiro? E então ele quer dinheiro a qualquer preço, de qualquer maneira. E por conta disso, por conta disso, ele muitas vezes faz alguma coisa que pode gerar um aprisionamento. Um aprisionamento teórico, na alma, um mal-estar, ou um aprisionamento real. Um cárcere, uma cadeia, porque colocou a mão no dinheiro que não deveria. Muitas vezes nós usamos a nossa liberdade para falar coisas que nos aprisionam. Você é escravo de coisas que você diz. Quando você fala uma coisa, você às vezes não pensa na repercussão daquilo. Mas porque você disse uma coisa, você vai ter que viver de determinada maneira. Porque você disse uma coisa, você vai ter que se associar a certas pessoas. Porque você disse uma coisa, você vai ter que acreditar em certos valores. Porque você disse uma coisa, você pode deteriorar por completo quem você é, o que você realmente acredita. Palavras que a gente não diz, delas a gente não se arrepende. Mas existem muitas pessoas, muitas pessoas que infelizmente, infelizmente, Essas pessoas acabam se aprisionando, porque dizem coisas para as quais não pensaram devidamente. Eu queria te falar uma coisa, eu conheço muita gente que usou sua liberdade da maneira equivocada. Eu conheço muita gente que usou sua liberdade de uma maneira completamente distorcida. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que usou sua liberdade para ter uma amante. E ela foi ter uma amante e ela se tornou prisioneira dessa relação com a amante. E o casamento dessa pessoa nunca mais foi o mesmo. E finalmente o casamento acabou. E aquela pessoa então foi tentar a vida com a amante. Mas tudo que começa errado, tem tudo para continuar errado, sim ou não? Claro que tem, tem tudo. Tem coisa que a gente conserta, mas nem tudo que começa errado é fácil de consertar. E aquela pessoa hoje, ela está vivendo como uma pessoa que como amante era legal. Como esposa no dia a dia virou um cárcere, virou uma prisão. E ele me disse com todas as letras, se eu tivesse, quando eu me separei, a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria me separado, porque hoje eu estou aprisionado. Eu já errei uma vez, não quero errar uma segunda vez. Não quero mais um casamento desfeito, mas eu não estou feliz. Eu deveria ter insistido um pouco mais com a minha esposa. Você precisa entender isso, que a sua liberdade pode gerar aprisionamento. E aí o texto termina dizendo, vivam como servos de Deus. Por quê? Porque o servo obedece o seu Senhor. O servo ouve o Senhor. O servo não faz as coisas do jeito que ele quer. O servo não sai metendo bronca, falando, é comigo assim mesmo, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Não, o servo é obediente, ele é inteligente. O servo procura saber o que o Senhor pensa sobre aquilo. E é isso que nós temos que fazer. Ouvir a Deus antes de uma decisão. Pastor, mas não sei nem ouvir a Deus, como é que eu faço? Ora, você tem que ler a Bíblia, porque é a fonte, é a fonte. Essa é a fonte da palavra. E tem Bíblia online, tem Bíblia em papel, tem Bíblia para mulher, Bíblia para homem, Bíblia para o executivo, Bíblia para a enfermeira. Tem Bíblia para tudo quanto é gente, para tudo quanto é área de atuação das pessoas. Você tem que ler a palavra de Deus. Ali tem fonte de conhecimento para as suas decisões. Segundo, você tem que orar, buscar a Deus. Bota um louvorzinho, começa a orar, a falar com Deus. E você vai começar não só a falar, mas a ouvir a voz de Deus. E você então vai tomar um rumo na sua vida que vai mudar a sua história. Porque você vai deixar de ser senhor de si mesmo, para ser servo do Senhor verdadeiro. Que Deus te abençoe e que você não use da sua liberdade para ser escravo, mas use da sua liberdade para ser escravo sim, servo sim, mas do Senhor, não da sua maldade. Santo Deus, muito obrigado por esse bate-papo tão especial que a tua palavra nos trouxe hoje. E a minha oração é que essas pessoas que estão orando comigo agora, que tenham sabedoria para não caírem nas oportunidades maldosas que o mundo traz. Coisa que traz para a gente mais tristeza do que a gente que já está vivendo antes dessa decisão. Coisa que prejudica o futuro da gente, que alimenta coisas ruins no nosso coração. Deus, faz um milagre na história de cada uma dessas pessoas que estão orando agora. Em nome de Jesus, vem sobre nós agora com o teu poder. E senhor, que a gente usa a nossa liberdade para ter mais conhecimento do Senhor, mais intimidade com o Senhor, para promover amor, bondade. Use a liberdade para fomentar mais amizade na nossa casa. Usa a nossa liberdade para fomentar mais prosperidade nos nossos dias, nos nossos negócios, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, em tudo que vivemos. Deus Todo-Poderoso, vem sobre nós agora com a tua mão. Em nome de Jesus. E se tem alguém enfermo aqui, que agora, Deus, usa a sua liberdade para te clamar. Se tem alguém com problema na família, que usa a sua liberdade para orar. Se tem alguém, Deus, enfrentando um problema financeiro grande, que usa agora a sua liberdade para te buscar e também buscar a orientação de outras pessoas. Porque para tudo tem saída. Senhor, nos dá saída. Em nome de Jesus, declaramos que vamos viver uma vida mais sábia, sendo servos do Senhor e não sendo servos da nossa maldade. Em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, que prazer estar com você e mais um bom dia com oração. Se inscreve no canal, toca no sininho para receber a notificação. E posso te pedir uma coisa a mais? Copia o link. Não tem essa setinha viradinha aí? Clica nela, compartilhar. E tem lá, copiar o link. Copia o link e mande para todos os seus contatos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Manda para todo mundo. Me ajuda a levar a palavra de Deus mais longe. Uma pessoa que ouviu esse comentário de hoje, talvez não seja amanhã um escravo de sua maldade. Ajude alguém. Me ajude a levar essa mensagem a alguém. Que Deus te abençoe e até amanhã. Deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é pra você esse anúncio. Mas pra você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você pro sucesso, deixa eu te falar. Corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você. Eu espero você. Vamos junto. Obrigado. 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 Obrigado.